Então, Luciana, Leão, o que houve na delegacia hoje? Boa tarde, Marise, boa tarde a todos. Eu acabei de retornar, já já vou trazer essa matéria na íntegra, nas nossas redes, né, redes da emissora, rede social da emissora e também no nosso site. A notícia vem de inconfidentes. É uma pessoa da cidade conhecida, ela foi presa por volta das sete e meia da manhã por mandado de busca e apreensão. E por que ela foi presa? Porque houve uma denúncia de que ela possuía armas em casa. Os policiais foram até a casa, a residência dessa pessoa lá em confidentes, e realmente existiam sete armas que, segundo essa pessoa, seriam aí de origem de coleção familiar. Mas os policiais alertam que as armas, infelizmente, é proibido, não pode ter em casa, né, por causa mesmo, se um bandido entra e pega essas armas, pode cometer um crime também para proteger o cidadão. Então, ele é ouvido neste momento pelo delegado Valdir Jorge Pelarico Júnior, e daqui a pouco, então, eu trago as informações que o policial gravou conosco aqui da Rádio Difusora, e você vai poder ouvir no nosso site e também nas redes sociais da Difusora. Muito obrigada, Marisa. Obrigada, Luciana Leal.